Até uma pergunta do pessoal aqui, porque estão falando, se lá fora, se os Estados Unidos sofrem, o Brasil acaba sofrendo também e o mundo inteiro sofre. Mas estão perguntando aqui, mesmo com as taxas de juros reais super altas, parece que a gente não está conseguindo frear a inflação. Você enxerga assim ou você acha que o Brasil está performando melhor que, por exemplo, os Estados Unidos em relação a essa... Tem componentes que são fora aqui. É, quer dizer, você tem que olhar o contrafactual. Como o contrafactual não é real, é uma coisa que está na cabeça das pessoas, é difícil de você acompanhar. O ponto é o seguinte, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, dado a quantidade de choques que aconteceu nos últimos seis meses, aumento de preço de combustível, aumento de preço de petróleo, aumento de preço de gás natural, aumento de preço de alimentos, as chuvas, teve uma quantidade enorme de choques que aconteceram nos últimos seis meses, um ano. Que são choques inflacionários, que geraram um grande aumento de preço de petróleo, gasolina, óleo diesel, gás, alimentos, de modo geral. Isso gerou uma pressão que não tem nada a ver com a política monetária. Mas está aí. Então, quer dizer, dado esses choques, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, qual seria a taxa de inflação no Brasil se o Banco Central não tivesse feito esta política monetária tão dura que ele fez desde março de 2021? Essa que é a questão importante. A verdade é o seguinte, quer dizer, é muito difícil você controlar a taxa de inflação quando você tem muito choque exógeno que você não tem controle. Então, quer dizer, aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço do óleo diesel, isso vai aumentar a inflação. Não tem jeito, independentemente do que o Banco Central faça. O que o Banco Central pode fazer? O Banco Central pode aumentar os juros de tal forma, diminuir a demanda e evitar que você tenha um excesso de demanda em relação à oferta crescendo. E isso vai segurar a taxa de inflação. Então, se você observar, nos últimos três meses você começou a ver uma certa estabilização na taxa de inflação. Provavelmente é porque você tem uma taxa de juros elevada, você começa a ver lá, você começa a ver alguns sintomas de queda de demanda de algumas coisas que está tendo um arrefecimento no desequilíbrio entre oferta e procura. Então, esse é um sinal de que a política monetária está sendo efetiva. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é quanto teria sido a taxa de inflação se você não tivesse tido uma política monetária tão dura dado todos os choques que a economia viveu nos últimos, sei lá, 12 meses. Tendo dito isso, você acha que já chegou a um ponto que aumentos incrementais não fazem tanto sentido agora em termos de aumento de taxa de juros? Não, eu acho o seguinte, eu acho... O ponto é o seguinte... Essa é a pergunta de um milhão de dólares, todo mundo quer saber. Vai parar de subir ou vai continuar a subir? Tem que subir? Vai subir pelo menos mais uma vez, eu acho. Pelo menos mais uma vez. Chega a bater quantos? Mais cinquenta. Mais cinquenta. Eu acho que a discussão é... Eu acho que são dois ângulos que a gente tem que olhar um pouco. O primeiro ângulo é a questão qual é o impacto da política fiscal na inflação. Eu tenho um viés e peço até que um disclaimer que a nossa política fiscal mudou... A gente mudou o regime da nossa política fiscal. A gente vem acelerar... A gente... Hoje, qual é o único indivíduo no Brasil que tem o dever de controlar a inflação? Quem está no pé no freio? O Banco Central. No fiscal, a gente está no pé no freio ou no pé no acelerador? Pé no acelerador. Primeiro semestre, a gente voou... Primeiro, o Zé antecipou isso, o impacto da volta, da reabertura. Ele sempre fez uma comparação muito legal com a volta da década de hoje. Como é que é a década de hoje? Década louca. Década louca. Da gripe espanhola, né? Ele sempre fez esse parêntese. Mas hoje, a gente está com o fiscal, a gente está acelerando. O fiscal está ajudando a inflação. A gente está incentivando a demanda. Zé, esse ano, a gente antecipou o 13º, aumentou o auxílio emergencial, já teve diversos instrumentos fiscais que, na minha opinião, dificultam a redução da inflação. Aí vem a pergunta que não quer se calar. Mudou o regime fiscal? Quem quiser depois, senhores, dão uma gulgada, olhem na entrevista do Stuberg hoje. O que ele falou? É assustador. O que ele falou? Ambos candidatos não querem ter nenhum amor ao teto do gasto, a algum regime fiscal. Não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo o que é a percepção de uma pessoa importante. A percepção que ele passa, e eu começo a pensar nisso de forma um pouco mais convicção, será que o Brasil está não condenado, será que ele vai escolher pela mediocridade, ser mediano, trabalhar com a inflação mais alta, jurinho mais alto, voltar a ser o paraíso dos rentistas, juros real de 4, 5, 6, aí melhora, cai para 3. O que o mercado está precificando é isso, a gente voltou a ter papéis IPCAis no Brasil de 30 anos, acima de 6, acima. Hoje, o que o mercado está projetando de final do Selic é 14,25. O Brasil, na minha opinião, é um país gordinho, obeso, precisa de um regime, precisa entrar na linha. E a impressão que o mercado está tendo hoje, que o Brasil não quer, é muito chato entrar na linha, eu não quero deixar de comer picanha, tomar cerveja, eu gosto de maracanã, eu vou jogar futebol, comer meu biscoito globo, esse negócio de sacrifício, ajustar, apertar o cinto, é chato pra caramba. É assim que eu vejo a reação que o mercado está tendo. O mercado está certo? Não. O mercado é esquizofrênico? Sim. O mercado vê o copo cheio e meio vazio? Sim. Mas hoje, enquanto, e eu não vejo no horizonte até as eleições, o assunto fiscal para 2023, o novo regime fiscal, ser tratado de forma como deveria ser. É, eu tenho, quer dizer, eu concordo inteiramente com você. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está num momento particularmente complicado do ponto de vista fiscal. Quer dizer, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, qual o regime fiscal que a gente vai ter depois das eleições? Certo? Hoje, quer dizer, o presidente, quer dizer, o governo realmente abriu mão do ajuste fiscal, em benefício de programas para tentar reeleger o presidente, está certo? E, quer dizer, o discurso do candidato oposicionista é um discurso muito antifiscal, quer dizer, antiequilíbrio fiscal, quer dizer, é um discurso de gastar mais, etc. Então, a minha pergunta um pouco é se a gente vai voltar depois das eleições, a gente vai voltar a um regime que tenta gerar equilíbrio fiscal, como a gente teve durante o governo do presidente Temer, os primeiros anos do mandato do presidente Bolsonaro. O presidente Temer está no chat, né, Montes? Você viu aqui. O Temer, o Temer é truta nosso. Está sempre no chat aí. E o que é engraçado, está aqui o Temer, está aqui conosco. O que é engraçado é que o Brasil colheu o benefício de ter feito esse pacto com a sociedade de 10 anos. O Brasil precisava fazer um ajuste no PIB em 2016 em plena recessão de 4% para acertar suas contas públicas. O que a sociedade fez? Estado brasileiro, não vou fazer você fazer um ajuste de 4% do PIB e você na recessão. Vamos conversar? Você não acelera seus gastos, só a inflação. Fica só no mesmo peso, tá? Só o mesmo peso. Não engorda nem amagrece, só o mesmo peso. E eu te dou 10 anos para você conseguir manter o seu peso. E eu acho que o Brasil desde então já ganhou uns 20 quilos. É o hip teto dos gastos, né? É, errou o meu. Mas é, então acho que a mensagem, os preços dos ativos de brasileiros estão nos mostrando hoje é que o Brasil pode querer optar pela mediocridade. De novo, tudo muda, uma velocidade muito rápida, O que é das samodham? O que é o Brasil